Militares da cidade central de Minas descobriram que uma pessoa abriu um negócio online em uma rede social. Tudo bem, um monte de gente pode abrir. O problema é o seguinte, que as informações repassadas por meio do disco de denúncia apontaram a casa do suspeito de 45 anos. Sabe qual era o negócio? Ele estaria exercendo atividade e usava um aplicativo de mensagem no celular para separar os pedidos. E a atividade era o quê? Qual que era a atividade? Ao abordar o homem, ele alegou ser somente usuário de entorpecentes, tendo prontamente liberado a entrada dos militares, entregando um pote de vidro com uma porção grande de maconhas, que aparece aí na imagem. Olha lá, em cima de uma mesa, uma sacola com 52 buchas de maconha, fracionadas e embaladas prontas para comercialização online. 1.139 reais foram apreendidos e o celular do suspeito vai ser periciado na tentativa de descobrir relações com outros envolvidos com o tráfico em Central de Minas. É, sobretudo de onde que ele pega a droga também, né? Montou a loja online, né, Lamoni? Pô, gente, através de aplicativo que os crentes. É, eu não aguento isso não.